O general Eduardo Pazuello assume oficialmente nesta quarta-feira o comando do Ministério da Saúde. Vamos conversar então com Selma Dias, ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você também, a todos. Olha, quatro meses depois de assumir o Ministério da Saúde como interino, Eduardo Pazuello será então efetivado no cargo, numa cerimônia que está marcada para as 5 horas da tarde de hoje, lá no Palácio do Planalto. Pazuello é general do Exército, tem formação militar na Academia de Agulhas Negras e vasta experiência nas áreas administrativa e logística. Ele comandou as tropas do Exército em 2016 nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, também atuou na região de fronteiras, coordenou a Operação Acolhida, que é responsável por abrigar refugiados venezuelanos aqui no Brasil. O Pazuello também foi secretário da Fazenda lá em Roraima e comandante da 12ª Região Militar em Manaus. Ele chegou ao Ministério da Saúde em abril deste ano, um mês depois, ele chegou como secretário executivo, um mês depois foi nomeado ministro interino, de lá pra cá vem direcionando as ações do governo no combate ao novo coronavírus e hoje então será reconhecido como ministro efetivo da saúde. Com você Renata. Perfeito Selma, muito obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto